Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Voltei só pra contar bem forte, esqueci um pouco dos problemas de zona, eu tô suave, litoral norte de F800, minha dama já tá do lado e dela não deixou pra depois, que é fogo no canque e pit stop pra nós dar uns dois, que é fogo no canque e pit stop pra nós dar uns dois, que eu vou seguindo em frente, sempre em direção, sente, vem buscar dos sonhos, conquistar sem emoção e com os pés no chão caminhando, passo a passo, rocando de trovão nas pistas, raspando a placa no asfalto, vem beijoso quando vem pular alto, cordão e dedeira, chave a de longe, o relógio destaca no pus, fragrância pode crer que é o Paco Rabanne, vai, joga as notas pro alto, vai, joga as notas pro alto, os moleque bolado de traje de grife, dinheiro no bolso e os bailes lotado, vai, joga as notas pro alto, vai, joga as notas pro alto, os moleque bolado de traje de grife, dinheiro no bolso e os bailes lotado, botei só pra contar bem forte, esqueci um pouco dos problemas de zona, eu tô suave litoral norte de F800 minha dama já tá do lado, dela não deixou pra depois, que é fogo no canque e pit stop pra nós dar uns dois, que é fogo no canque e pit stop pra nós dar uns dois, que eu vou seguindo em frente, sempre em direção, Sentindo em busca dos sonhos, conquistar sem emoção E com os pés no chão caminhando, passo a passo Roucando de trovão nas pistas, raspando a placa no asfalto Invejoso quando vê pular alto, cordão e dedeira, chavia de longe O relógio destaca no pus, freguesa pode crer que é o Paco Rabanne Vai, joga as notas pro alto, vai, joga as notas pro alto Moleque bolado de traje de grife, dinheiro no bolso e os bales lotado Joga as notas pro alto, vai, joga as notas pro alto Moleque bolado de traje de grife, dinheiro no bolso e os bales lotado Voltei só pra contar bem forte, esqueci um pouco dos problemas de zona Eu tô suave, litoral norte de F800 Minha dama já tá do lado e dela não...